É difícil ter bombador. É, não, não, no barulho não tem mais bombador. Tem não, não existe mais não, isso aí. E outra coisa, com boêmios, quando você clica em imperial, você tem que estar fazendo universidade e upar química, tá? É, tem que fazer uma... Pra fazer peixe ímpio, tem que fazer um castelo avançado, pra ele atrapalhar o cara. Peixe ímpio, você tem que vender a pedra, né? Imperial. Não, não tem biota, não precisa. Ah, mas sim, mas biota aí, vai. Co já dá? Ano, vstavim. Co já dá? Ah, que loucura, caro. Zbiera. Não, mas você não precisa subir 20 minutos, entendeu? Não, não, não. Você pode subir um pouquinho depois. O negócio é muito decente, né? Mas eu acho que ainda... Tchau, tchau. Caralho Se der sorte do cara sob o maluco Não existe mais Fado do caralho Mariana? Está burro Está vindo, chepo de volta Está burro Esperamos Está burro Está burro Agora estou com ouro dentro Isso deve ser para o maluco Não se torne Melhor Aguenta Estar burro Não se torne Estar burro Estar burro Estar burro O que você quer? 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 Opaulo, vem junto aqui ó, pra eu pegar o azul. É que isso é uma coisa também que a gente não pode fazer, que é sair sozinho, assim, muito longe, porque pra tomar um 2x1 é barbada também, nunca deixo um auto explora, porque ele tomou umas porradinhas ali, mano, ele entrou por dentro da base, sem o cabelo. Seguro, eu começo. Você você, eu faço o uso. Jorange, então puttingi pra lá. Vали, eu comecei. Eu подendo. E era... Ó, cara, eu voltou pra cá. Tá bom, tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Pega um Pega outro Boa Me pega outro o o está bem o 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 está bem está bem está bem o 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 Já voltei.